Aqui também, pessoal, são outros pés de arueira, tá? É de arueira. Essa arueira aqui, ela deve vir, foi plantada na mesma época de uma delas, ok? É uma prática que é extremamente bonita, tá vendo? Uma árvore extremamente bonita, é o tamanho dessa arueira, tá? Muitas pessoas que têm aquário, ele gosta de usar o tronco da arueira, é o tronco quando ele fica velho, ele gosta de colocar dentro da água, né? Na certa, porque deve trazer uma beleza também, né? Então, isso aqui é mais uma arueira, né? Que nós estamos fazendo aqui o vídeo também pra vocês, tá? Então, tá aí, mas a arueira, uma planta linda, bonita e maravilhosa também, que você pode cultivar no seu jardim, na sua calçada. Um forte abraço, fica com Deus, continua dando like no nosso canal e nos inscrevendo aí, pra que melhor nós vamos fazer um bom trabalho. Não perca a esperança e também não fique lamentando o passado, viva o presente, que com certeza Deus vai trazer pra ti prosperidade e alegria. Um abraço, um beijão.